Consigo, fácil. Fora. Vai. Ó. Ó, tá atorando ali, pai. Tá levando kit? Tô. Tô. Tô? Tô. Mec. O jogo tá muito lagado, velho. Eu acho que foi porque eu instalei LOL ontem, velho. Fui na ideia do flipar uma, filho da pute. Instalei joguei 2 partilhas e perdi as 2 kitas dessa merda. Desinstalei. Mas tá tudo lagado no PC agora. É briso isso daí, cada vez mais pegar. Não é, não é. Tá caindo pra 180, se veja isso. Um, dois, três... 46, pai. Entendo... Oxi, cara é louco! Torado, torado. Matei ele. Nossa, ele é louco, ele é louco Quarenta, meu saco Tem sniper aqui? Tem Vou pegar sniper e escarta Largar a mini Nossa, tem que cuidar pra não vomitar Cuidado, cuidado, tinha cara em cima Tinha mesmo Dropa Ali, ali, tá nadando Tá vindo Nossa, errei, quase vomitei Quebrou a pedra, quebrei Vou nele, vou nele Não morreu, não morreu pra sempre Tropa, sniper? Não tenho, velho Zero? Zero, pai Eu quase vomito Ah, o medalhão tá aqui ainda, Black Bora, bora, mata ele Deve ser um solo Mas Só não vomita É melhor não pensar Oxi, sumiu Caralho, o bagulho dele transportou pra lá What the fuck Que porra foi essa? Bro, what the fuck O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo? Caralho, o bagulho dele transportou, mano Caralho Tem duas balas de sniper, mano Cadê essa praga? Tá aqui, ó Tem um no meio, lá Ah, não Mas não é as, cara Matei, matei um Tá ligado, né É o guri? É o Lulu Já era, né Faizão Tem um no meio de sniper? Tem ou não? Não tem Esse aqui, se não tiver o kit Tem Bora Tem kit aqui, ó Vector? Não Aqui, ó Mais gordo Mas Cadê o gordo? Tá boa, né Tem cara de medo ali um lado Dá pra ir Bora, bora Ah, fico Vai grudando bem esse GG Tá lá, pai Tá lá, tá lá Tá lá mesmo Tá lá mesmo Nossa, trollei, galera Deve ter que dar uma snipada O que? O que? Oitenta era a foda Nossa, agora foi T Tá lá mesmo Tá lá mesmo Tá lá mesmo Batei um, batei um Eu vou dar um, eu vou dar um Tá lá mesmo Tá na box, piste Get the fuck out Pamp dourado aqui pra tu, guri Pede silenciador E cê para de ser besta Vai aprender a jogar essa merda aí Bate um gordo também Cê curte jogar com silenciador? Cê curte? Cê curte? Pra mim não faz diferença alguma Cê só dá bala Ah, isso aí é É papo de ruim De Nilba É Ness, é Ness, é Ness É Ness, é Ness É Ness, vem pra cá, ilha Pode spawnar, ó Tem dois respawns Posso spawnar aqui no canto Ou pode spawnar aqui embaixo Oi Vamo cair em esgrima O jogo vai caixar O pai estuda muito o game, né? Estuda sim Dá uma pena, tá bom Acho que eu estudo, pela puta Porque eu não estudo, roubado Caralho, viado Por que eu instalei outro jogo ontem, mano? Mano, não é por causa disso, cara É isso, só pode Tá travando seu PC muito Tá, tá descendo muito, é fácil Olha isso Eu acho que não, cara É sim, é sim É por causa disso, certeza Tá com uma merda Literalmente Eu também Eu acho que Eu marquei com o Renan 10 da manhã amanhã Nossa, mas é o maior preg, né? Nossa, o maior preg, né? Tomara que o camp do O teu camp seja Mais cedo, velho Eu acho que não vai ser, não Nossa, o maior preg, velho Ah, mas ele já acorda cedo Vou pagar a linha e a pá Mas é o maior preg, mano Só cuida pra não vomitar, velho A porra Você ficou com medinho? Pode vomitar? Eu acho que não, né, pai? Eu vou preparar minha graça aqui Se me permite Tem que esperar a ilha terminar de ficar azul Descobriu só agora ou fez a puta? Não, é que eu sou retardado Quanto é a banda? Ela só lembrando eu mesmo, tá ligado? Aham Mais cem points? Mais cem points, né, pai? Se o cara glidar aqui vai chegar esses rápidos no ar Estão preparando vocês Sim Uuuuuuuu Mais o hbbz, vai dar pelo prime Esse bagulho aqui é maior nada a ver, né, mano Esse bagulho de low, né? É, mano Acho maior preg, meu Ô, louco, vectorzinha dourada, pega esse cara aqui O louco, vectorzinha dourada, pega esse cara aqui Vai Vem gozinho Essa aqui tá sem silenciador, eu acho É O louco, vectorzinha dourada, pega esse cara aqui Tá aqui embaixo, ó Vou tentar snipar Os dois fundou Olha Outra aí Dei 20 Até aqui os dois, ó Não dá pra buildar, não dá pra buildar Batei um Nossa, quase mintei, errei tiro Vai, ô gênio do Fortnite Caraca, boca aberta, mano Caraca, boca aberta Procura a cara aí Achei Tentar matar Nossa, mas tá longe pra caralho, velho Tá ali, ó Acho que nem tá renderizando mais Ele tava atrás daquele larva Acho que parou de renderizar Achei aqui, ó Ah, parou de renderizar Só um Eu vou guardar mais alto Já dei 100 nele, velho Já dei 100 nele, velho Ó, ele parou Achei, cara aí Vem um passarinho Achei que é Ó, o amigo dele tá aqui Achei do Fortnite nessa fraca aqui Tem engenho no cone aqui, ó Vou matar What? Mata aí, a gente tá roubando agora Retiro Boa Fazer caçada aqui Ah, tem medalhão aqui pra frente, ó Brabara Nossa, tá todos os medalhões lá, velho Nossa, eu pulei de um lugar Mas nada a ver Tem um medalhão de queda, velho Tomar no cu Tem que tomar pra Pra parar de ser besta Vários medalhões aqui, velho Para a direita, para a direita Aham Aqui, na minha frente Calma, deixa eu tentar sniper O que vocês? Eu vi, o cara é surdo Tem outro lá embaixo, no meu mark Sniper esse, sniper esse Ele tá de cara, que nem um bot, velho Nossa, eu quase mintei Tensendo sniper aí, mano Tá salvo, tá salvo Tem um Que isso, velho O cara é louco O medalhão aqui, ó Ele vai querer correr Ele vai querer correr Ah, pica Onde que ele tá? Sei lá, mas tem 25 nele Puxa Tá ali, ó Nossa, não atirou, velho Ó, pregue isso, não Vai voar Mano, que porra é essa, velho Não pega? Dei quatro, pai Dei cinquenta e oito Só pra matar Mano, tem um monte Tem que ficar reparado aqui em box, Black Bora matar Não, mata cara Tem medalhão Mata daqui Tem medalhão Deixa ele correr não Tá, eu ignorei esse cara aqui Onde que ele tá? Mano, faleceu já Vou dar ele aqui Bora, bora, bora Tem a parede dele de primeira, pai Tá aqui ó, comigo Mano, que isso? Um boneco desliza muito Mas... Você quer uma coisa ali no cu? Tá de puto, pai Não sei se sou eu que tô trolando no ângulo Mas... Você quer uma coisa ali no cu? Tá de puto, pai Olha, desculpinha Tô falando, pô Não redita Tá muito tempo já acontecendo isso Não tá reditando Nem caô Olha o cara ali Quase que eu vomito Pega ele Nossa, cê Vem cá, pai Tô quase um têcheio Nossa, velho, o caralho tá querendo aqui, velho Cuidado das costas aí pra não tomar de na empada É dois, é dois Pá, tô me dando as costas, velho Nossa, que bunda mole Finalizou Pega os medalhão, hein Pô, você tá com de vida Vai atrás, ele tá 60 light, velho É mesmo? Eu tô aqui ainda Beto mandou 3 reais Salve Lulu Manda um salve pra mim E manda TMB para meu amigo chamado Gosto Felips Mano Onde é que tá vindo esses napados velho Nossa cara vai vomitar Nossa apareceu um bot agora Pega kit lá no meu card Mano que porra é essa velho Onde é que o cara foi Nossa velho Vou vomitar hoje É hoje que eu vomito Que porra é essa Eu não duvido o cara até no gás Tem que dar uma cuidado velho Vai ter que ir pra safe mano Não vai dar pra ameaçar não Vou morrer aí no pacife Não dá tempo Mas eu vou morrer aí no pacife Você que sabe Vai naquele loot ali No resto de loot ali na montanha Vai na esquerda Esquerda? Na esquerda Onde? Ó vai na direita Red Ah tô ligado Na direita pai Aí ó Aí ó Matou um cara aí Ah mas também tem uma esquerda Nada a ver Quase vomito Ai que aquela hora Cala a boca pai Tem nada Tem nada Tem 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 Nossa tô suculento agora Dei bater um gordo Cara em cima da montanha pai Então eu tô Ah tô louco Nossa o cara tá de snipper pai Nossa bonita não viado Não Não me a kill Ah mataram Ah mataram Um medalhão pai Só vai Leva kit Você não precisa levar gordo Tá com cinco medalhão Ah um kit só Se foda Você não precisa levar gordo Cadê se muda mal O que? Só não vomita Eu não tô entendendo nada Você tá louco hoje É pra safe cara É aquele HS ali Mas eu mito velho Só se caga mano Nossa Que loucura pai Eu li até pro céu Pra ver se não tem skybase Tô entendendo nada Cadê a gulizadinha do mal Véi Quase vomita Oxi Oh filho da putinha Véi Nossa ele vai vomitar Nossa Nada a ver Nossa Tô muito ruim Nossa O cara é muito ruim Véi Tá morrendo pra ele De certeza E eu seus filhos da puta Tá de sacanagem Eu sei Eu sei Bata 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 Só não vomita Mano Tô muito duro Véi Mano Ele vai vomitar Também Véi Safe Safe Nossa Tô ficando onda de choque Pai Que isso Que dureza Que eu tô Véi Você para de ser besta Como é que é Você vai ficar sem ar Não builda aí Cuidado Caralho Se fode Então rapaz Nem te quero tu Vou matar esse boiolão Aqui Ó Todo bem Meu Deus Caralho Não tá pegando nada hoje Nem snipada Nem Ó lá Véi Que mentira Mano Sei lá Eu acho É que esse bagulho Não deve estar muito equipado Esse pá Nossa Finalmente Cara chato Meu Deus Véi A esquerda Pai No low Atrás Vai Ó lá Tipo na arena acontece Esse tiro Sai toda hora Aqui não tá saindo Ó o cachorrão jogando Eu filho da puta Nossa Cheguei muito mal Véi Tô saí louco Vantade de apertar na bala Até estourar Nossa Quase mitou E aí E aí E aí E aí E aí